Milhares de Sérvios do Kosovo protestaram na segunda-feira na cidade de Mitrovica, no norte do país, contra a proibição da moeda sérvia. O governo do Kosovo decidiu proibir os bancos e outras instituições financeiras de utilizar o dinar nas transações locais a partir de 1 de fevereiro e impor o euro. Nas zonas maritariamente de Sérvios do Kosovo, sobretudo no norte, onde muitos trabalham ou trabalharam para instituições sérvias, os salários e reformas são pagos em dinares. O Clínico-Bônico Centro Rádio de 2006 lhece-se e sérbios, e albãs, e boçnãs, e rômi, e gorãs. A comunidade de Sérvia local considera que a proibição do uso do dinar é uma medida discriminatória e apelou à comunidade internacional a pressionar o governo do Kosovo a reverter esta decisão. O primeiro-ministro Kosovo insiste que a medida tem em vista travar transações ilegais e que o dinheiro não pode atravessar a fronteira em sacos, mas deve ser distribuído através de contas bancárias e levantado em euros.